Música Vai começar Luciano Apito o apito está rolando, vamos seguir com a escalação A Solan 21 Desaída Cobrado, lá no segundo pau, subiu de cabeça Passa na trave quase ali, parece que ia pintar um gol contra ali Acertou a arbitragem, Luciano Muito bem Está o Jonathan Felipe, batida para o gol Gol No fundo da rede, espetacular na cobrança de falta fazendo 1x0 o Royal Bet Pro E o Juliano analisando e curtindo todos os detalhes com você Que acompanha na tela da TV Canal 10, Juliano É Luciano, dois jogadores ali ficaram preparados para a batida E ele bateu no ângulo, Luciano Mas vem o Oromix lá pela direita Condomínio de bola para Gustavo Meteu ela aqui na entrada da área, girou, batendo para o gol O goleiro defendeu, deu rebote, é gol 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 Para empatar a partida não deu para o goleiro Murilo No chute do Kaique, ele deu rebote Mas Murilo Não fica triste porque sem gol não existe o futebol Ricardo Ricardo, camiseta número 30 Virou uma bagunça aqui A minha ficha Mas o... Fica na sombra, fica com frio Tem que ficar num... repartir, né? Metade de um lado, metade do outro Um ar gelado, seco Olha o Oromix, clariou, bateu quase Que pega o goleiro no contrapé ali O Gutinho Kaique Recomeça mais atrás ali com a camiseta 18, Gustavo Aqui pela esquerda a gente empurrou a bola, deixou para Léo No campo de ataque, buscando para Vinicinho Foi para a finta, ficou no chão É pênalti É pênalti, ele balançou na frente do zagueiro Não Não deu, João, mas eu vi 31 jogados Faltam 9 Subiu de cabeça Fez acompanhamento ali o Murilo Dois homens apenas na barreira ali Colocou o Murilo Olha o cruzamento Subiu de cabeça Lá pela esquerda vai se mandando Oromix Olha o Gutinho, olha o Gutinho Pegou fraco Vezo Giro vai se mandando com ela ali o PP Vamos ver se tira o cruzamento Levantou, goleiro Subiu de cabeça ali Pareceu bem Empurrou lá pela ponta esquerda Vai se mandando o time do Oromix Vem trazendo Com a bola dominada Aí deixou, pegou Fraco Vixe, saiu catando frango ali o Murilo Olha o Oromix Cruzamento Ainda fica viva por ali Olha o time do Oromix chegando Bateu Meio ofuscado com os zagueiros na sua frente Ficou tranquilo Pro goleiro Murilo Mas com a Conduzão do Olício Ele mudou a substituição Entendo Olha o Royal Batida pro gol Deu rebote Vai pintar Bateu, é gol Gol Para fazer o segundo do Royal Bat pro Em um jogo que estava equilibrado Ele Em cima do Oromix Paulo Vitor Não quis saber de brincadeira No rebote Para o Oromix Muito bem Velicinho saiu da bola Falta para o Oromix Olha o levantamento Na cara do gol Nem ele acreditou Perde pelo placar de 2x1 Abriu pela direita Olha o time do Oromix chegando É jogador de camiseta Número 20 Bateu Cruzado Vai pintar o gol Tem um monte de gente Na bola ali Mas foi o Paulo Que bateu Que golaço Gol Paulo Vitor Camisa 23 É o nome dele Mas que sarrafada Para cima do Bolotinha Que golaço Se não for um dos gols Mais bonitos Até agora Desta competição Juliano Fala o detalhe Ele bate bem Luciano Ele bateu a bola Com efeito Vai se mandando O Oromix Olha o Kaique Vai chegando Na cara do gol Goleiro Que se pôr Cresceu como gigante Na frente dele Ali também Marejo Terá para a distribuidora Avenida Livro de Almeida Silvares Em Fernandópolis No número 2465 2.465 E o árbitro Encerrou a partida Acabou 34 minutos Luciano Estou aqui Com o Paulo Vitor O melhor jogador Da partida Recebe essa medalha Por dois gols Venceu a equipe Mais eficiente Jogo disputado Duro Mas a eficiência Fez a diferença Primeiramente Boa tarde Queria agradecer O pessoal da organização Campeonato maravilhoso Agradecer a arbitragem Agradecer A equipe adversária Que fez um jogo Muito difícil Um jogo muito aguerrido Mas a nossa equipe Soube suportar Soube suportar E criar as melhores oportunidades Para sair com a vitória Aí a voz do pé preciso Do Paulo Vitor Autor de dois gols E classificado Para enfrentar O Mira Estrelense Outro Otero 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 O que é isso?